Emílio Santos Divulgações Sonhar, gostei do teu jeito, lindo de me olhar E teus lábios, que já quero beijar Não me olhe a mim, que o meu coração já está ceirado E louco de paixão Não me olhe assim, que o meu coração já está ceirado E louco de paixão Não imaginei me apaixonar E tu apareceu e me fez sonhar Gostei do teu jeito, lindo de me olhar E teus lábios, que já quero beijar Não me olhe assim, que o meu coração já está ceirado E louco de paixão Não me olhe assim, que o meu coração já está ceirado E louco de paixão Alô, ED Music CDs Segura Fernando CDs Calcaio Ceará Gol do Curica